A glória é sempre de Deus, a verdade é somente Cristo, amém? A gente vive uma guerra, tem um ano, a nação toda se incomode, sabe de estado, cidade em cidade. O mais importante disso tudo é que aqueles que são genuinamente de Cristo, aqueles que têm um coração de amor, sabem de onde sai verdade e sabem de onde sai inverdade. As mentiras voltadas às fake news, a forma que as pessoas têm para trazer confusão, espírito de confusão no coração das pessoas. Eu dou glória a Deus, porque eu não vejo esse espírito de confusão entre os cristãos. Eu não vejo espírito de confusão entre pessoas que confiam em Deus, porque as pessoas sabem que a informação vem do alto e somente confirma através do homem, porque a palavra do Senhor é profética. Ele fala sempre para a gente buscar primeiro o reino de Deus e depois a glória da terra. Então nós que somos cristãos, nós que buscamos a Cristo da forma de cada um aqui, respeitando as religiões, nós sabemos que Deus é Deus e Ele é poderoso e o plano é dEle, a vontade é dEle, mas nós nos colocamos como executores do reino dEle na terra. Então eu apenas sou uma mensageira, eu apenas sou uma guerreira dEle, que escutou a voz e que usa a minha medicina, a nossa medicina que está aí para todos, para abençoar, para levar esperança, para levar tratamento, para levar condição para as pessoas saberem que elas não precisam morrer com a Covid-19. Covid-19 hoje é uma doença tratável, é grave, o vírus sim é grave, mas nós sabemos que tem tratamento. Nós temos que ter a liberdade de dizer, liberdade sem censura, sem disputas ideológicas aqui, nós estamos falando de vidas. E assim como a gente fala das vidas, nós temos o direito sim de estar com os nossos cultos, as igrejas, onde tem o povo de Deus reunido e essas pessoas temem ali, nas palavras dos nossos antecessores aqui, ali é um pronto-socorro espiritual. Quantas e quantas pessoas eu tratei de Covid lá em Porto Seguro, e que o alento delas era o livro do meu marido Geraldo Marques, escreveu A Mata Escura, e as pessoas realmente falavam assim, doutora, eu estou passando por uma mata escura. E ali no alento de leitura de uma jornada de um homem que busca Deus, de uma mata escura, do Vale de Aptionha, que é uma obra que ele escreve, foram mais de 200 livros entregues a cada quarto, porque ali do quarto do hospital eu fazia deles um templo de Deus. Chegava e orava, chegava e alimentava a fé, você vai melhorar, você vai melhorar, você vai melhorar, creia. Alguns sempre tiveram que ir para o CPI, mas olha, melhoram, melhoram. Então a gente tem que fortalecer a fé das pessoas, porque eu não tenho respostas verdadeiras. O homem é falho, mas se o nosso Deus...